Deixa eu falar agora, infelizmente, de acidentes. Ei, mãe, toda segunda-feira, hein, Minhaque? Toda segunda-feira não está atrás de acidente, infelizmente. E fazer o quê? Um homem de 62 anos morreu depois que o caminhão que ele dirigia capotou na serra de São Tomé das Letras, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, Salvador Donizete da Silva descia a serra com o caminhão carregado com 15 toneladas de soja. Quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou, Salvador morreu na hora. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Três Corações.